Eu vou mostrar pra todos o que eu tenho com o meu mech de mech! Não, tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente que tem que ir para o comando. O que é isso? Tem gente que for bem longe. O problema é que são players. Eu não posso. Mano, com um granito, eu não posso jogar. Vou jogar um dinamomente para quem é que eu estou perdendo. Olha, não é? Boa! Tchau. É isso aí, que atrasou. Matei o cara Viram pra onde o... O Firestar foi? Firestar não, Firefox Ah, valeu Se for gerar o rushar, eu rusho Você acha que eu estou com medo de se derrubar? Quem está fazendo isso? Estou tentando desenhar algo com o... Ah, sim Ok Outro avanço Acho que é bot Ele está todo bugado É bot Não, isso é custo Não, isso é custo O que é isso? Poxa, eu acho que eu já vi a casa O problema é que eu não estou usando nenhum do... Eu acabei criando um combo Num combo, mas sim... É impressionante Hahahaha Build? Techs? Sim Acabei criando uma build mais para carregamento Porque... Ah, entendi Para ter bastante Fire Rate e Reload Rate Eu tentei... Eu tentei... Terminando o máximo... O tempo... Esse dash aí... O dash é a arma principal... Para mim... Esse meca... A arma principal dele é isso aí... Esse é o que tem mais dano nele É, mas... É, mas... Não dá para se depender muito do... Do... Do dash dele não Assim... Para dar dano Porque é só pular e você está perdido É... Pô, tem um dropzinho lá embaixo, mano Vocês querem ir? Eu descobri uma coisa... Você sabe esse dash? Bora lá, bora lá A mira... Eu não ajudo... O dash... O dash não ajuda em nada, a mira A mira não ajuda em nada O teu dash vai literalmente do lado do... Da mira Ih, tem Arthur, Arthur, Arthur aqui na frente Arthur aqui Arthur está indo para o dropper Arthur... Arthur está aqui comigo Neutron também Tô voltando Tem uma piscina Cabe a piscina Cabe a piscina Eu não sei nem o Power Fire, procurar os principais Vou tentar ruxar no Arthur Siempre cego a cima Matei, matei o Arthur Não, problema, é o Hank aqui que está fruto O cara tá lá em cima Estou voltando. Estou voltando. Marca onde está o inimigo. Estou voltando. Estou voltando. Ah, tá. O Kimimaru matou, eu acho. Estou diminuindo. Execute o comando do inimigo. O próximo botão. Cadê esse? Entrou aqui no prédio. Ei, vocês acabaram enfrentando o Afton. Mami, isso é verdadeiro que a gente tem que pegar. Não, é um cara que estava aqui. Era um Afton. Não, é um cara que estava aqui. Era um Afton. O que é o Afton? O que é o Afton? O que é o Afton? Nem esse cara não. Mas matamos. O cara voltou para dentro do prédio. Toma cuidado aí, Kimimaru. de novo. Eu acho que você foi woman. Ele está aqui lá fora do prédio. Tá entrando aí Eu acho que era ele Não tenho certeza Agora eu tô confuso Ah, então é um pulsar que voltou Cadê o pulsar? Ah, tô vendo Cadê o pulsar? Marca aí que eu tô perdidaço É esse pulsar que a gente rushou Dentro da casa O cara é brabo O maluco é diferenciado Se for rushar geral Eu rusho Ele tá dentro da casa Arthur? Arthur? Caralho, de onde vai ser Arthur? O mec, prepare o fogo de fogo Fudeu, eu vou morrer Ei, o que você acha que a gente se derrubou? Arthur, você acha que eu estou com medo de se derrubar? Bem, não é a sua culpa Não, pior que eu acho que eu estava atirando em mim Ah, que hora é um lugar Mas segura-se o tempo, senhor Arthur Que eu acho que o O joe chegou Eu vou caçar Vou caçar Tô com medo de entrar e me fuder E outro morreu Subiu no trilho, subiu no trilho, subiu no trilho Não tô conseguindo subir Matamos, matamos, matamos O outro tá aqui Sim, vamos Olha aqui a drone, mano Um mais para o título Time Mario A save tá dando muito dano, mano Eu vou ficar aqui não Não, a gente vai ganhar Não, a gente vai ganhar Aliás A gente pode perder, né? Mas eu acho que a gente vai ganhar Porque ainda tem mais 5 players na partida Vai que acontece alguma coisa Apesar que É Isso aqui a gente tá indo muito bem Era bot? É aqui embaixo, né? A gente vai ganhar A gente vai ganhar juda É que eu vou ganhar opa eu acho que eu tô vendo um skyfall ali Arthur? Cadê o Arthur? Marca aí Kimimaru tem a habilidade de ficar off nos momentos tensos Boa noite Joel, muito boa noite pra tu Fui mal demorar aí pra responder porque o jogo aqui tá tenso Aí em cima? Matamos Internet do Chaves Caraca, ó Papo de recalcado Eu causei muito mais dano Matei um a mais do que o Kimimaru Só porque ele matou um mecha a mais que eu Ele ganhou um MVP Eu vou denunciar ele pra netir isso Tchau 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 Tchau